Meus amigos, hoje eu tenho uma dica pra você aí que tá sempre reclamando do preço dos jogos e que costuma não ter nada de interessante pra jogar. Isso aí acaba hoje! Quero apresentar pra vocês a D-Round, uma plataforma incrível onde desenvolvedoras indies colocam os seus jogos, jogos incríveis pra você baixar de graça e jogar. São jogos que ainda nem foram lançados e o mais legal de tudo, eles têm um programa de parcerias e recompensas insano. É só você deixar o seu review sincero e começar a somar os seus pontos pra trocar por mouse, por fone de ouvido, por garrafa térmica e muita coisa maneira. Olha, eu vou ser sincero, eu nunca conheci nada igual e pra mim é simplesmente Ultra Stocks. Não perde tempo não, corre se cadastrar usando o link aqui embaixo na descrição. Baixa o programa da D-Round e depois é só curtir. Lembrando que toda semana os jogos são trocados, então sempre tem coisa muito fresquinha que acabou de sair do forno pra você testar em primeiraíssima mão, hein? Fala, filha arada linda, sejam bem-vindos a mais um vídeo deste canal. Meus amigos, eu estou extremamente animado e hypado pra jogar esse jogo, esse mod com vocês hoje. Se de um lado nós tivemos Sonic.exe fazendo um baita sucesso, com o que pra mim é o melhor mod de todos os tempos, Hoje essa história pode mudar, temos um novo mod do Mario.exe e ele não é só uma reskin ou um conteúdo reaproveitado do Sonic, ele não merece isso, ele merece o seu mod próprio com dinâmicas próprias e meus amigos, isso tá espetacular. Tem tudo pra bater de frente com o mod do Sonic, é sério. Vamos conhecer esse mod espetacular de Mario.exe e sua turma da pesada em Friday Night Funk. Vamos nessa meus amigos, bye! Meus amigos, sejam bem-vindos a Friday Night Funk em Mario Madness. Confesso pra vocês que só essa tela de título já tá me dando um pouco de medo. E se preparem, vocês gostaram do Sonic.exe 2.0, vocês vão amar isso aqui que nós vamos jogar agora. Olhem esse grito de pânico. Temos aqui algumas poucas opções na tela de seleção de modos. E vamos lá, sem perder tempo. Story Mode, vamos começar a bagaceira aqui, ó. Começar? Sim, vambora, pô. Já dei o Enter a primeira vez. Será que vamos ter pelo menos diálogos ou já vai começar a parada direto? Não, temos cutscenes animadas dessa vez. Namorado, namorado mexendo ali no celular? Eles estavam na mansão abandonada, né? E chegou pra eles ali. Pegou o negócio do Among Us, véi. A embalagem ali minimamente suspeita. Será que é isso, véi? Tô com medo. Oxi. Caramba, a fita do cartucho do Mario todo ensanguentado, véi. Não tem nem a label, não tem nem a capa. Só tá escrito Mario, assim, né? Vai botar no Nintendinho. Olha, você se lembra do Nintendinho? Hum, Super Mario. Do nada a tela crashou. Ele tá jogando com controle sem fio, hein? Caramba, esse Nintendinho é moderno, hein? Ok. Começou a dar umas estáticas meio estranhas na tela. Reseta o jogo, né, pô? O que é isso? O cara puxou o Mario, mano. É uma mão misteriosa. Aí veio outra mão. Essa mão eu conheço por conta da luva. Ficou só o celular ali, mano. E os dois caíram no universo do Super Mario.exe. Caramba, eu adorei essa cutscene. Aí eles acordaram, só tem a silhueta. Tipo o Virtual Boy, tá ligado? Com o console da Nintendo que era meio 3D na época, né? Era um negócio meio VR, que era assim. Olá. Oh, não. Tanto bem. Ah, não. Não fique bravo. Eu não vou te matar, pelo menos por agora. Caramba, não dá pra entender nada. O cara tá falando num interfone, velho. Ok. Esse é o meu mundo, ele falou. Tralou o dedo, veio o microfone pro namorado. E vai começar o duelo, velho. Meu Deus. Vambora. Let's go. Só vamos. Olha esse Mario. Meus amigos. Tá maluco? Coisa bonita, coisa formosa. Até o tempo ali em cima, tá bonitinho? Ah, eu não posso. Ok. Eu posso ou eu não posso? Eu não entendi. Tinha que vir com uma instrução no jogo, né, mano? O que que é pra fazer? Tem hora que tem que apertar, tem hora que não tem que apertar. É, você tem que ter a bola de cristal pra adivinhar. Sei lá, mano. Eu vou apertar. Vamos ver no que vai dar. Porque eu não apertei, eu morri, né? Tá, não é pra apertar. Ok, já entendi. Tá, por enquanto tá tranquilo. Depois que eu aprendi que eu não posso mexer nos cogumelos. Eu vou puxar o olho, mano. Tá, por enquanto tá tranquilo. Eu é que eu não vou arriscar apertar o cogumelo ali. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ok, foi suave. Foi tranquilo essa primeira música. Pelo menos até a gente entender o que tinha que fazer. Então você se acha esperto. O que é isso? Instalou o dedo, o namorado caiu no abismo, mano. Nossa. Mario Land, velho. Tá tranquilo por enquanto. Isso me dá medo. Opa. Botei, adorei. Meu Deus. Cuidado com o cogumelo. Cuidado com o cogumelo. Caramba com o cogumelo. Eu pego mais liberdade pra ele dropar minha vida Aí o que tá acontecendo Sensacional Que música sensacional Que gráficos sensacionais Meu Deus do céu, mano Ok, desbloqueei A flauta mágica Ela vai permitir você ir pela Warp Zone E visitar outros mundos daqui Pressione B no menu principal Tá bom Voltamos pro menu, é isso? Abriu o menu ali do Mario 3, usei A gente tem agora o mundo 2, 3, 4 e 5 Eu vou começar pela ordem, né? Vamos pro mundo 2 O que a gente tem? São músicas a mais? Mundos a mais? Meu Deus, é o Luigi Da Creepypasta I Radio O vídeo mais visto do canal É, é dele É ele É o Luigi Luigi maluco Luigi que vai contra o Mario Olha a namorada ali, mano Com o poderzinho do Mario Que bonito que ela ficou Olha a lava subiu Vem com o poderzinho do Mario É ele Contasminha sem rosto. Entendi a razão da lava subir, não dá pra ver a nota, mano. Ô, Mario ali! Meu Deus do céu, mano. Sensacional, meu amigo! Eu tô maluco, eu tô doido! Vamos lá, mundo 3! Sem perder tempo, partiu. Temos um Luigi triste. É o Luigi do Luigi Mansion. Qual a referência desse Luigi? Esse rosto é familiar, mano, mas eu não lembro da onde. Eu tô maluco, mano, mas eu não lembro da onde. Eu tô maluco, mano, mas eu não lembro da onde é. O mesmo, Packaree face com óperos. Ai, eu tô maluco, mano. Acho que agora o negócio fica... Opa, calma! Opa, calma! Essa foi a música mais fácil de todas, mais tranquila de todas também. Talvez a mais assustadora também ao mesmo tempo, né? Olha a cara da namorada ali, mano. Tá meio assim, ó... Só cortou, tô perdendo o ar. Enfim, passamos pelo mundo 2, pelo mundo 3. Bora pro mundo 4, pessoal, sem perder tempo, hein? Quem será que vamos ter aqui pra gente enfrentar? Ah, é o Hário! É o Hário! Toda cópia de Mario 64 é personalizada. Eu trouxe vídeo disso no canal, hein? Que coisa incrível, mano. Que mod incrível, velho. Pelo amor de Deus. E aí, ó... Nossa, meu Deus do céu. Que coisa linda. Que coisa linda. Que coisa linda. Nossa, meu Deus do céu. Isso aqui tá maravilhoso. Que eu tô chorando por dentro, mano. Meu Deus do céu. Isso tá espetacular. Isso tá espetacular. Isso tá espetacular. Isso tá espetacular. É muito bom, mano. É muito bom. Esse mod é muito bom, velho. O melhor mod, assim, há muito tempo, mano. Ó, a gente é um mundo tal de tal. A gente tem que apertar espaço pra desviar. Tá, e essa música não é novidade também, né? Ele vai mandar alguma coisa em cima de mim, é isso? Cara, mora o Luigi ali empalado, velho. A semana não é macabra. Ah, ele manda o Paul. Eu tenho que apertar o espaço. Será que eu consigo de primeira? Tá, prova pra vocês. Tá filmado. Pum, pum. Apertei. Morreu. Você apertou e morreu. Ai, que incrível. Bora. Me ataca no meio da música não, hein? Ai, eu falei pra ele me atacar no meio da música. Bora, um minutinho. Ai, ele pula no chão. Você viu isso? Ah lá, eu tenho que desviar na hora. Ah, ok. Quarenta segundos. Quarenta segundos. Quinta segundos. Vai pular de novo. Nossa, passamos, caramba. Passamos. Boa. De quarta, de quinta, mano? Não importa, passamos. Ah, pode falar em inglês. Não tô nem aí pra você tá falando, amigo. Pode falar à vontade. So long, boy, friend. To be continued. Vai ser continuado. Tem sequência, será, desse mod? Então, mano, já pensou a versão 2.0, velho? Você já pensou a versão 2.0 dessa bagaceira, velho? Incrível. Voltamos pra cá. A Warp Zone deve ter as mesmas fases de sempre, né? Que a gente jogou a 1, a 2, a 3, a 4 e a 5, ó. It's a minha é a primeira. Aí a gente tem a Golden Land, que é o principal story mode, né? Aí o I Hate U, que é o mundo 2. Power Down, mundo 3. Apertite, mundo 4. O Alô, mundo 5. Ih, tô com medo, velho. Tem uma interrogação aqui esperando a gente. Tá des... Não! Tá de sacanagem. É a animação, mano. Racist Mario. Caramba! Essa animação... Cara, essa animação é a mais famosa do Mario no YouTube. Meu Deus! É absurdamente errada essa animação, tá, pessoal? Não é uma animação impossível nem nada do tipo. Mas isso tá espetacular. Essa animação é de 2013, de 2014, velho. É muito antiga. Incrível, 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 incrível. Sério, incrível. Vai power up ali, mano? Ih, jogou casqueles. Não tem nada que eu faça aqui, né? Ah, a nota vai ficando invisível. Hum, vai explodir. Não posso apertar. Posso ficar de pé? Vocês me permitem ficar de pé? Deixa eu ficar de pé aqui rapidinho. Na moral, melhor mod que eu já joguei, velho. Meu Deus, você é louco. Pessoal, é o seguinte. Vamos ver todas as telas de game over agora, tá? Eu abri um videozinho no YouTube aqui. Porque rejogar todas ia dar muito trampo. Vamos ver direto daqui, ó. Essa primeira morte vocês viram, né? Que eu morri apertando os cogumelos. Então não é nenhuma novidade. Mas as próximas, sim, né? Na verdade, a única que eu morri foi aquela do Mario pulando, né? A última música, no caso. Ó, Mariozinho do Super Mario Land, né, mano? Caramba! O namorado é XZ, velho. Ele morre, ele é corrompido. É isso que acontece? Não ficou muito claro pra mim, não, hein? Não entendi muito bem, não. Mortezinha do Luigi. Vamos ver. Mesma coisa? Mesma coisa. Mesma morte também. Essa morte eu quero ver. Essa morte é do Hário. Cara, sensacional, mano. As telas de pirataria do Super Mario, velho. Incrível. Mano, os caras fizeram o bagulho com muito carinho, velho. Sério. Incrível. Porque isso tem tudo a ver com o Mario 64, com o Hário correndo atrás dele. Essa última aí do Luigi Triste é o mesmo rolê também. E a última da animação do Mario ali, ou do Karcher. Nada? Ah, tem a bomba. Verdade, tem a bomba. Vamos ver. A bombinha, a bombinha, a bombinha. Também não acontece nada. Tá, aqui apertando o cogumelo, é isso? É a mesma morte, pô. Tá certo. É isso, pessoal. Essas estão as telas de morte do mod mais incrível de todos os tempos, mano. Sério, eu tô de cara até agora e vou ser sincero com vocês, não dava pra não hypar esse mod. Que homenagem incrível que eles fizeram no Super Mario. O Mario merece disso aqui pra cima, mano. É incrível como o jogo já tem mais de um ano e só agora que saiu um mod desse tamanho, com tanta coisa nova e desbloqueável e referências ao Super Mario, tem não só um mod onde ele faz bi-bi-bi, ba-bi-bi, bum. Essa é a minha opinião, eu quero muito saber a sua também. Comenta aqui embaixo e não só isso. Me indica outros mods, semanas, hakihuns, fangames, qualquer conteúdo legal que vocês queiram que eu traga por aqui nessa bagaceira, tá bom? Quanto a tela está devidamente boada, como sempre, eu vou deixar pra vocês outros dois riozinhos bem legais aqui pra vocês clicarem e continuarem no canal. Playlist completa pra vocês assistirem numa boa e o botão do vacilão mais importante de todos. Se inscreva nesse canal, me dá esse bote de confiança. Tamo junto, um beijo do coração de vocês todos, se cuida. Nos vemos no próximo vídeo. Xalabaias e bi-bobai, bi-bobai-bi. It is a me, Mario. Yabaias, Eubaias Eubaias Eubaias